Se tem um negócio que brasileiro gosta, é salgadinho de festa. E eu e a Mari, então, a gente gosta pra caramba, né amor? Nossa, e esse aqui dá também pra você fazer meio que uma sessão do teco em casa. Bolinho de carne, vegano, melhor que o original. Não é igual, não. É melhor que o original. E pra começar, vamos colocar um pouquinho de azeite aqui no fundo da panela. Ó, e quando o seu azeite esquentar, a gente vai botar pra dentro o que que é isso aqui, as loucas do cogumelo. É cogumelo Paris processado. É o mesmo jeito que a gente faz a carne da terra. E essa receita de carne da terra, né, que é o cogumelo processado tostadinho, vai abrir um card aqui em cima, tá, pra você acessar e aprender basicamente como é que faz. Mas aqui a gente vai fazer praticamente o mesmo processo dela, tá? A diferença é que essa aqui vai ser cremosa, então vai ter uma diferença aqui no passo final. Então acompanha aqui com a gente. Gente, ó, dá uma olhada. Ele já deu uma murchadinha, começou a soltar os líquidos dele. Não é aqui o ponto, ó. Você vai continuar. Aqui você tem que caramelizar pra ele ficar bem legal, bem parecido com carne. Ó, agora aqui vamos colocar o sal, tá, gente? E quebra aqui também uma pimentinha preta. Pronto, gente. Ó, quando você começar a ver os primeiros sinais de caramelização, ó, você vê uma parte meio douradinha embaixo, onde tá encostada a panela, já pode ir pra próxima etapa. Bom, agora vamos entrar aqui com uma mistura de água com farinha de trigo, tá? Pra dar aquela cremosidade. Ó, gente, já desliga o fogo e vamos agora só entrar com salsinha a gosto pra dar um frescorzinho aqui. Tá vendo que ele já ficou bem juntinho? É esse ponto, viu, gente? Vai ficar bem cremosinho mesmo. Bom, agora aqui já tá pronto. Vamos levar isso aqui pra geladeira pra esfriar. E a massa do nosso bolinho de carne a gente já tem aqui no canal, né, que é a nossa massa do risoles e da coxinha melhor do mundo, né, amor? Acessa aí que essa coxinha é muito coringa pra você ficar fazendo esses salgadinhos de festa. Mas a gente ensinou a fazer a massa lá no vídeo do risoles, que também é sensacional. Acessa lá, super rapidinho de fazer. E, meu, tranquilo os ingredientes aqui também. Então vamos pegar um pouquinho dessa massa. Olha, meu, a textura, que coisa mais maravilhosa. Meu, e pra montar, ó, faz uma bolinha aqui, dá uma esticadinha na massa, uma achatadinha nela, tá vendo, ó? Vem com o recheio aqui que a gente acabou de fazer, mega cremosinho. Não exagera, senão vai estourar tudo pra fora. Nossa, gente, vocês não têm noção do que é esse recheio. Mas, ó, se você não puder comprar, é uma cartelinha só de cogumelo Paris. É bem suave. Mas se você não puder, não achar, ou for muito caro na sua cidade, faz o de soja mesmo, que também rola, a gente já fez, é muito bom. Aí a gente faz o quê? A gente fecha estilo risoles aqui primeiro. Agora que tá fechadinho, vamos começar a dar uma modelada no formato, estilo de um croquete, né, amor? Uhum. É daquele meio compridinho, sabe? Mas você pode fazer em formato de bolinha também, que é bem clássico também. É, mas eu acho que o mais classicão de todos é esse formato aí pra bolinho de carne. Ó, agora, gente, tranquilão, ó, isso aqui é um leite de soja sem açúcar, tá? É aquele que é feito em casa. Só molha nele e vem aqui. E passa na farinha de rosca. E essa farinha de rosca, você tem que olhar os ingredientes. Nem todas vão ser sem nada de origem animal. Agora é só a gente levar esse bolinho de carne pra fritar por imersão no óleo bem quente, que já tá prontinho, né, amor? E, ótimo, só debulhar. Vamos acompanhar isso aqui com um molinho de pimenta, ketchup vai bem também. Combinou com a pimenta, né? Meu, que recheio! É muito melhor que carne, tô te falando, meu. Carne é pedida, gente, para com isso, né? Vamos mudar aí de paradigma. Essa massa é muito boa também, gente. Pizzarela é super simples. Cara, ela surpreende pra caralho. Toda vez que eu como, eu fico, tipo, mano, que bom. Meu, tá delícia demais. Faz aí. E, meu, inventa outros salgadinhos aí também, que dá pra brincar muito com essa massa aí também. Mas esse é bem clássico, né? Bolinho de carne, cara. E a gente vai ficar aqui com essa porção, pra mim e pra Mari aqui, né, amor? Vamos detonar. E se você não segue a gente lá no Instagram, aproveita pra seguir a gente lá também. A gente coloca bastante receita do nosso dia a dia, enfim, pra você conhecer um pouco mais da gente. E hashtag Vilganas, hein, gente? Se executar qualquer coisa, põe lá, que a gente adora ver. Muito, nossa, a gente ama. E se inscreve aqui no nosso canal também, que toda quinta-feira a gente vai vir com uma receita vegana pra você. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.